Fala, galera! Aqui é a Lohana, eu estou deputada estadual pelo Partido Verde em Minas Gerais e a gente está aqui acompanhando a Conferência Nacional de Juventude. É importante lembrar que a gente está em 2023 e a última conferência foi lá atrás, em 2015. A gente tinha aprovado o estatuto em 2013, mas a gente sabe que todas as demandas, os anseios, os problemas da juventude mudaram muito de lá pra cá. Esse é o momento de todo mundo que está cheio de vontade de contribuir se envolver. Se não teve como você vir pra conferência, pode ter certeza, ainda tem jeito de participar, ainda tem jeito de pôr a mão na massa. A gente pode fazer isso militando nos partidos, se envolvendo nas câmaras municipais, discutindo nos nossos bairros e eu estou passando aqui pra te convidar pra se envolver nesse processo. O Partido Verde está de portas abertas pra geral da juventude que quiser colocar a mão na massa. E esse é um convite oficial pra você que está inconformado e insatisfeito com alguma coisa, vir ajudar a gente a construir esse novo Brasil. Beijo! Tchau! Tchau!